De algumas coisas que me perguntaram, uma coisa que me pediram foi falar um pouquinho como é o consultório em neurocirurgia, o que é que precisa, o que é que a gente usa no dia a dia. Então, basicamente, o que você precisa dentro de um consultório é o seu instrumental, o seu instrumental do exame neurológico, que eu basicamente uso o martelo de apasão, óbvio que tem outros, o oftalmoscópio pode ajudar um pouquinho, eu costumo trazer no dia a dia também e, obviamente, se o paciente tem uma queixa específica, eu acabo usando, eu não costumo fazer de rotina, né? Agora, reflexo, exame físico sempre, a gente precisa, obviamente, uma sala com computador, eu gosto muito dos modelos anatômicos que eu vou mostrar pra vocês e gosto também de usar, às vezes, pra ilustrar o paciente em vídeo, então puxa, às vezes, o computador pra trazer, às vezes eu trago meu notebook também. Então, eu vou mostrar basicamente pra vocês o que é. Precisa de uma mesa do consultório, que no caso da gente é essa aqui. Então, aqui a gente tem também o martelo, né, que eu uso, que serve pra fazer reflexo, o de apasão também, que basicamente tem que bater ele sobre alguma superfície e ele faz o barulho. Então, esse eu uso tanto pra testar audição, como também pra testar sensibilidade vibratória. O martelo também de reflexo, que a gente usa. Então, dá pra ver a parte dolorosa também. Computador, que eu falei pra vocês, e aqui os modelos anatômicos. Eu sempre tenho um modelo anatômico de crânio, que às vezes quer mostrar pra paciente onde está a lesão, como é a craniotomia, o que é que faz. Eu acabo explicando desse aqui também, quando o paciente tem uma prótese, né, que você fez a craniotomia e tem que fechar com as plaquinhas os parafusos. Eu gosto de usar como exemplo esse aqui como parafuso. Aqui também pra usar sutura, né, que às vezes tem criança com crânios nostosos, que é falando que a craniotomia serve. O modelo anatômico da coluna também, que aí serve pra gente explicar onde é que está a hérnia, como é a hérnia, por que dói, as raízes também nervosas, elas passam por aqui. Então, serve bastante pra gente. Quando for fazer uma laminectomia, conta, explica. Explica, você vai passar um parafuso também, dá pra você explicar por aqui. Esse é o modelo da coluna cervical, que às vezes o paciente vai fazer via anterior, via posterior, ajuda também. E tem aqui o modelo anatômico. Que serve, esse é um dos que eu mais gosto, que eu levava também pras entrevistas, era esse. Que serve aqui pra você explicar hipófise, onde está, como é que faz o acesso, onde está na região do cérebro. Então, basicamente isso que a gente usa. E vira e mexe eu uso também YouTube e outras coisas pra mostrar ao paciente. Então, resumindo, é isso que a gente precisa no consultório de neurocirurgia. Esses são instrumentais, o material básico que eu uso. Espero te ajudar. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pergunte aí também.